O valor do barril do petróleo nos mercados internacionais voltou a subir na manhã de hoje. Com isso, aumenta a pressão para o reajuste dos combustíveis aqui no Brasil. A equipe econômica e os analistas de mercado se reuniram para discutir medidas. O governo teria defendido a necessidade de congelamento de preços dos combustíveis enquanto durar a guerra na Ucrânia. O custo seria bancado por lucros da Petrobras. Outra medida seria a adoção de um plano de subsídio de curto prazo para o diesel, gás e a gasolina. As fontes de recursos viriam dos royalties do petróleo. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostrou contrário à solução. Nos mercados internacionais, o barril do petróleo é negociado por cerca de 130 dólares. Com o aumento das tensões, o preço pode subir ainda mais. Ontem, em entrevista à Rádio Folha, de Roraima, o presidente Bolsonaro criticou a política de preços da estatal. Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tinha uma paridade do preço internacional. Pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado. Mas o mercado sentiu. E as ações da Petrobras caíram 7% ontem. E é insustentável você manter, no meio de uma guerra dessa, a atual política de preços. Por quê? Porque vai gerar um lucro extraordinário para a Petrobras, que vai ficar apenas na mão dos acionistas, e esse lucro vai ocorrer ao custo da população, que vai pagar muito por diesel, gasolina e GLP. E a inflação vai explodir. Não fazer nada nesse momento é um suicídio completo e mais ainda. É um suicídio para a população mais pobre. Então, vamos lá.